Lembrei quando nós era pequeno Hoje em dia as coisas tá mudada Desabafo dos meus pensamentos Um momento pra colocar em prática O meu corpo fica desatento Minha mente grita mil parada É o parceiro que virou detento Vai ficar cinco anos privado E a lembrança tá tudo aqui dentro Na escola o primeiro assalto Tudo parecia certo Na verdade tava tudo errado Iludido com belas mulheres Consequência veio logo em ser fato Hoje em dia tudo que eu quero Ver o mundão girar Guardei comigo os meus pensamentos Hoje eu vim te falar Hoje em dia tudo que eu quero Ver o mundão girar Guardei comigo os meus pensamentos Hoje eu vim te desabafar Hoje em dia tudo que eu quero Ver o mundão girar Guardei comigo os meus pensamentos Hoje eu vim te falar Hoje em dia tudo que eu quero Ver o mundão girar Guardei comigo os meus pensamentos Hoje eu vim te desabafar O MD está mandado Depois de um recomeço do zero, começou a subir os degraus dessa vida Uns parceiros debaixo da terra, outros sem liberdade, então canta a família Somente perante o pai eterno, que os guerreiros aqui se humilham Única ali que siga e me preza, somente ali que vem lá de cima Cada um vai pagar seu pecado, tá julgando que tu vai ser julgado Todo ser humano nasce errado, vai lá em quem que não tá pesado Tá pesado, mas é seus pecados, nem tá vendo aonde tem pisado Vai colher o que tu tem plantado, somente o que tem plantado Hoje um dia é tudo que eu quero, ver o mundão girar Guardei comigo os meus pensamentos, hoje eu vim te falar Hoje um dia é tudo que eu quero, ver o mundão girar Guardei comigo os meus pensamentos, hoje eu vim te falar Hoje um dia é tudo que eu quero, ver o mundão girar Guardei comigo os meus pensamentos, hoje eu vim te falar Hoje um dia é tudo que eu quero, ver o mundão girar Guardei comigo os meus pensamentos, hoje eu vim te desabafar Guardei comigo os meus pensamentos, hoje eu vim te falar Guardei comigo os meus pensamentos, hoje eu vim te dar